Eu, Dourado FM, Programa Painel Popular, Portal Lesbão News e o contato aqui com o Dr. João Sebastião Alves Neto Dr. João Neto, da Casa da Pecuária, aqui em Lesbão Veloso, como é conhecido popularmente e ele também é um representante da Alta Genetics que é uma multinacional, digamos, com sede na Holanda e aqui no Brasil ela tem sede fixa em Uberaba, Minas Gerais e a gente vai saber um pouco aqui da vida profissional e até das experiências do Dr. João Neto Inicialmente, Dr. João Neto, eu quero agradecer a oportunidade o senhor está falando aqui para eu, Dourado FM, para o Programa Painel Popular eu gostaria que o senhor fizesse aí um retrospecto para aqueles mais jovens principalmente em relação à sua vida profissional antes da gente adentrar aí da sua experiência na Alta Genetics Bom dia! Bom dia! Eu comecei aqui em Lesbão Veloso em 1988 ainda como estudante e concluí em 1989, no segundo período de 89 e de lá eu fiz minha opção de ficar aqui em Lesbão Veloso porque sou do Curralino, amo minha terra, tenho orgulho de dizer isso e ao mesmo tempo não quis sair da minha cidade com o objetivo de desenvolver a região sei que é uma tarefa muito difícil porque nós sabemos que a mentalidade do nosso povo é muito pequena, digamos assim mas venham fazendo um trabalho nós sabemos que a gente não... a gente para ser feliz e para viver bem no mundo não é preciso ter só muito dinheiro não é preciso ser um... se realizar-se também profissional né eu mesmo... o que eu... eu preciso... todos nós precisamos de dinheiro mas é bom quando a gente sabe fazer alguma coisa e vive daquilo que faz isso é importante dinheiro é tudo... é muita coisa mas não é 100% não O que é que ele fez optar pela veterinária? Não, isso é uma coisa que já vem de criança já sempre me perguntavam... Você se identificou? É... me perguntavam o que era que eu queria ser um veterinário sempre foi assim Qual a avaliação que o senhor faz desse período de militância né nessa questão da veterinária? Nesses 26 anos Olha o que acontece é o seguinte nós sabemos que existe no... é... em toda profissão existe profissionais de todas as qualidades né e... eu graças a Deus em Elasbon Veloso se eu não tivesse montado minha estrutura seria realmente muito difícil pra mim certo eu tive a oportunidade de sair daqui que eu tenho parênteses no Tocantins arranjaram inclusive emprego pra mim na época mas... e eu não... não quis ir desistir certo e... se eu não tivesse montado minha estrutura hoje eu sou criador de Nelore P.O. sou associado na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu faço parte de uma empresa que é... líder mundial em inseminação a alta genética eu sei que não é muita coisa não mas... é... dentro da... da minha função eu tenho condições de desempenhar qualquer serviço em qualquer estado do Brasil hoje o que é que representa isso pro senhor? esse fato de... de ser de origem de um lugar pequeno e fazer parte hoje estar inserido nesses movimentos aí? ó... pra mim é... é bom demais sabe? eu me sinto feliz é como eu tô dizendo pra você se eu não tivesse o meu próprio rebanho meus próprios animais pra mim fazer meu trabalho ficava muito difícil pra mim ficar aqui em Alesbão Veloso pode falar dificuldade foi difícil conseguir tudo isso? ah... não foi fácil não com certeza mas... 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 muitas pessoas já viram que eu não tenho hora pra começar e nem pra terminar o meu trabalho eu trabalho realmente é... focado no que eu quero nos meus objetivos inclusive é... quando eu cheguei aqui meu pensamento era trabalhar pra... digamos assim pra prefeitura é... desenvolver alguma coisa no município e... mas... no decorrer dos acontecimentos eu fui descobrindo que a saída pra mim não era essa em resumo eu diria não alcançou o objetivo não porque... até mesmo porque existe problemas políticos e que os políticos muitas vezes não olham nem pra pessoa né? não dá aquela oportunidade eu... inclusive você falou isso aí às vezes a pessoa diz ah... lugar tal não desenvolve ah... não sei o que não desenvolve mas... às vezes e eu sei porque não desenvolve muitas coisas porque as pessoas que vão comandar muitas coisas são pessoas que não se prepararam não se prepararam pra exercer aquela atividade eles... eles têm... eles não têm uma visão eles são limitados pra criar pra desenvolver aí... por isso é que não desenvolvem Zé Neto porque pra desenvolver tem que ter gente que tenha conhecimento doutor João Neto o setor da agropecuaria a Lesbão Veloso na sua opinião do alto da sua experiência ele é forte esse segmento de leite de corte de agropecuária como é que o senhor vê? sua opinião formada em relação a isso? olha forte eu te garanto que não é certo? eu te garanto que não é e é se você for comparar com prata do Piauí se você for comparar se comparar com Francinopse talvez algumas outras cidades aí sim aí sim a gente é forte claro mas a pecuária nós precisamos ainda mecanizar nossas terras porque você sabe que a mão de obra hoje é um problema as pessoas muitas vezes não querem trabalhar e você trabalhar com as unhas é muito difícil de fazer hoje uma agricultura e uma pecuária eficiente você sabe que o homem precisa de tecnologia e pra isso ele precisa de maquinário é uma coisa que nosso município precisa de maquinário de equipamentos pra fazer o desenvolvimento abrir a terra plantar o capim adubar fazer tudo corretinho como anda o figurino precisa de aperfeiçoamento com certeza nós não temos nós trabalhamos com as unhas nosso produtor rural ainda trabalha com a enxada e com o machado e não é mais por aí não a agricultura hoje é diferente talvez se o governo tivesse um incentivo maior para o nordeste pra que o pessoal pudesse adquirir máquinas e tudo talvez fosse até mais fácil dos próprios jovens inserir na agricultura nós sabemos que no sistema que se trabalha hoje você sabe que a gente chama broca você sabe que só quem faz isso aqui na nossa terra são os idosos os jovens não fazem isso como superar esses entravos esses gargalos que o senhor mencionou essa questão do homem do campo ainda trabalhar com as unhas enfim como superar essas dificuldades eu acho como superar isso aí uma das alternativas seria financiamento para máquinas agrícolas para os pequenos e grandes proprietários para que eles pudessem desenvolver melhor o seu trabalho com certeza isso até o próprio jovem acho que pilotando um trator numa cabine com ar condicionado e tudo acho que com certeza até a namorada dele ia acompanhar ele no serviço agora ele com a enxada no ombro ou machado ninguém quer ir não é verdade vamos falar agora de um ponto importante essa questão da genética da inseminação e serve até para aquele jovem que escuta o painel popular agora o senhor explicar como funciona essa questão da inseminação aqui nesse setor nesse segmento de bovinos nós na Santa Luzia nós fazemos um trabalho o que? é Nelore e nós somos focados no Nelore eu sou apaixonado pelo Nelore digamos assim eu gosto do Nelore eu não posso nem dizer assim só que gosto na verdade eu sou é tarado pelo Nelore porque para você desenvolver um bom trabalho é preciso que você seja assim mesmo porque senão você com tantos problemas que existem se você não for assim você acaba até desistindo certo? então lá nós fazemos o seguinte nós temos na fazenda um inseminador e quando a vaca entra em cio nós temos o rufião que identifica esse animal que ele está em cio ela deixa ser montada pelo rufião e então ela começou o cio pela manhã ele insemina ela à tarde se ela começar o cio à tarde ele insemina ela pela manhã ou então eu eu vou lá insemino quando eu não sei se eu estiver viajando ele insemina e a outra o senhor já tem uma pessoa que lhe auxilia agora nós temos um um processo um tipo de uma ferramenta que é o que está mais se fazendo hoje no Brasil chama-se IATF inseminação artificial em tempo fixo o que é isso? você protocola 100 vacas e ou 200 ah você pode fazer até 200 vacas dia é usa um hormônio um dispositivo a base com silicone que contém progesterona que vai sincronizar o cio dessas vacas ou seja elas vão ficar prontas para serem inseminadas tudo no mesmo dia e aí existe protocolo com 10 dias com 11 dias hoje mesmo nós estamos fazendo um protocolo com 11 dias ou seja nós colocamos o dispositivo hoje hoje no caso é sábado no próximo sábado a gente aplica um benzoato de estradiol no próximo sábado a gente retira esse aliás aplica prostaglandina no sábado na segunda retira o dispositivo aplica ECG que é um hormônio que vem importar da Argentina que é retirado de éguas prens e aplica um SCP e na quarta insemina todas as vacas digamos se for 200 200 vacas qual a facilidade quais as vantagens você você pode fazer em vaca parida em novilhas quais as vantagens você vai ter uma bezerrada nascendo tudo numa época que vai padronizar facilita você colocar os bezerros no leilão para vender tudo tudo iguais certo aquelas vacas que não emprenham na primeira inseminação elas vão repetir o cio com 17 a 21 dias elas repetem o cio hoje o senhor já tem isso aí tudo catalogado isso aí faz anos que a gente trabalha hoje o que veterinário ganha dinheiro no Mato Grosso no Goiás é isso aí aqui nós não ganhamos dinheiro porque aqui não tem vaca o cara tem 20 vacas 30, 50 não tem o estado em si do Piauí tem essa organização ou não? já se faz eu faço aqui eu faço aqui em vários locais aqui em Alas Bom Veloso e nas minhas também e faço em outros municípios também doutor João Neto o senhor também hoje faz parte da alta genética como eu falei lá no começo da entrevista como é que foi o seu inserimento digamos o seu ingresso lá na alta genética olha eu sempre procurei alternativas né é eu sempre busquei alternativa principalmente nos momentos mais difíceis né é às vezes uma seca como essas que aconteceram aí agora há pouco tempo é bom porque você vai se preparar mais você vê que não está preparado suficientemente e que precisa ainda se organizar mais a gente nunca deve achar que já está 100% bom né e um desses anos aí teve uma seca e eu e eu em Alésbão Veloso você sabe que é difícil pra mim sobreviver só de um pequeno comércio desse é muito difícil a pecuária é pequena é os produtores as pessoas que compram tudo é coisinha pouca porque não tem condição só pra você ter uma ideia eu tenho um caminhão que fica a maior parte do tempo na garagem enquanto ele podia estar fazendo entrega de sais minerais e muitas outras coisas certo então o movimento é pequeno né então isso o que fez eu procurar alternativas é a necessidade sempre buscando algo que pudesse então num ano desses aí que deu a seca eu comecei a seca não é bom pelo que eu observei aí na sua fala a seca não é muito legal não é muito legal mas ela lhe traz algumas vantagens que você vê que não está preparado mais que você precisa fazer uma área pra fazer silagem que você precisa ter uma irrigação aqui em Alias Bom Veloso quando a gente tem só inverno bom ninguém nem quer ver irrigação quando vem um tá entendendo então nós temos que estar preparado porque seca sempre fez parte da nossa rotina né da nossa e então eu foi daí como eu já tinha feito eu tinha feito estágio em na universidade rural de primeiro na universidade da Bahia depois na rural de Pernambuco aí eu através de um canal de conhecidos eu cheguei até o distrital da região nordeste a partir daí ele foi e fez o contrato no sistema que a Alta faz e isso foi mais ou menos no mês de novembro e quando foi no mês de março eu já fui surpreendido ele me ligando arruma aí arruma aí a mala que as passagens estão chegando aí você vai para Uberaba para receber um treinamento rapaz e vocês vão investir em mim aqui a Lesbão Veloso aqui não é essas coisas não tem porque vocês vão investir em mim demais e vão querer alguma coisa e eu não entorno né ele diz não nós queremos você a Alta não pensa só em chegar e já ter nós queremos desenvolver um trabalho aí o cara é você aí já fui para Uberaba né e de lá todos os anos a gente participa de mini convenção em Recife para conversar sobre os problemas da empresa o que deve ser feito o que não deve e já depois fui novamente para Uberaba conheço a central passei duas semanas já lá e vendo lá a realidade deles que é a minha curiosidade por que não a do ouvinte do painel popular qual a estrutura da Alta Genetics ah é uma empresa que tem hoje ela é uma empresa onde tem mais de 700 representantes distribuídos em todo o Brasil território nacional e ela importa sem de holandeses que vem esses animais holandeses foca em inseminação o foco ela só trabalha com inseminação e venda de prenses também e esses touros ficam tudo na central divididos em piquetes de cerca elétrica são feitas as coletas e a e a estocagem de semi em 2014 ela vendeu mais de 4 milhões de semi isso é ninguém no Brasil com as outras centrais não conseguiram fazer isso bom, de determinado trecho da entrevista o senhor falou que é apaixonado gosta demais de Nelore e aqui a gente tem uma amostragem eu quero que o senhor fale um pouco aqui com relação a essa estrutura aqui do Nelore o que é isso para o ouvinte do painel popular e para o portal o nome do Nelore olha olhando para esses touros Nelores aí é como se você chegasse numa prateleira de um comércio e tivesse vários produtos aí são tudo touro Nelore mas cada um tem uma função digamos se eu tenho uma vaca que tem uma cabeça grande eu preciso corrigir aquela cabeça ter um chanfro mais curto então eu olho aqui com a touro ideal isso eu já eu fiz e faço na propriedade e tenho exemplo aí olho o pé de gridela olho o animal o animal que eu preciso corrigir a cabeça dela então eu uso lá quem? em levo eu inclusive eu tenho um exemplo desse aí a manha um animal que não é muito tem uma cabeça grande uma garupa feia mas o produto a filha já não tem mas isso já é corrigido eu preciso corrigir uma linha de dorso então eu vou buscar quem lá de cara eu já estou vendo aqui que eu quem? Basco Basco de Santarém você vê que tem uma linha de dorso perfeito aí eu vou colocar eu vou acasalar ele com essa matriz porque eu vou corrigir esse problema que ela tem então nós isso nós chamamos é perfeito não pode ser aleatoriamente nós chamamos de acasalamento dirigido que é o que a gente faz hoje graças a Deus é o que a gente faz hoje acasalamento dirigido é na tentativa de corrigir algum defeito hoje se eu chegasse aqui doutor Jonathan eu quero aqui o o Berlock e aí como é que o senhor explicaria essa situação olha como é que seria o Berlock se você quiser o Berlock primeiro você tem que ver o tipo de vaca que você tem como é suas vacas e o Berlock é um animal filho do Rambo uma vaca folio da bom da bom sucesso se você quer um animal para produzir carne um animal de prova um animal que produza tanto matrizes como touro e que coloque muita carcaça nos seus animais você está fazendo uma escolha ideal o senhor fala isso com muita propriedade aí eu aproveito para saber o senhor estuda muito estudou muito para chegar até esse ponto isso demais demais é como eu estou falando eu acho que você estudar com o compromisso de fazer prova é a coisa pior que pode existir porque eu já fiz prova ainda hoje quando eu acordo sonhando que estou fazendo uma prova eu fico até acordo cansado você era aquele aluno preocupado demais tinha que se formar rápido na minha turma quando eu entrei na universidade dos 25 apenas 5 saíram o primeiro eu fui um deles eu tinha que me formar rápido eu morava em casa alheia e tinha que desocupar não era que o dono exigisse mas eu tinha a preocupação mesmo sem ninguém fazer isso no sentido de terminar logo para tentar uma vida eu trabalhei desde menino tudo bem a gente está conversando aqui no painel popular com o doutor João Neto grande produtor agora o segmento sua atua principalmente é gado de corte né gado de corte nelore na verdade realmente o nelore como eu falei eu sou apaixonado pelo nelore sou um tarado pelo nelore talvez não sei como eu conseguir mas eu consigo olhar para um animal e identificar ele muito rápido até mesmo se você me perguntar como que eu aprendi isso eu não sei como te explicar hoje o senhor é aquele veterinário que põe a mão na massa ainda também o pessoal que procura o doutor João Neto para outros serviços você está à disposição estou muitas vezes eu não tenho tanto tempo suficiente e também outra questão você um veterinário ficar no município acho que você lembra eu na verdade quando eu estava próximo de concluir o curso finado Santir de Barbosa que era uma pessoa existia duas pessoas aqui no município de Alesbão Veloso que queriam veterinário e cobravam das autoridades um chamava-se Santir de Cacho Barbosa e outro chamava-se Albino Gomes os produtores daqui eles não sabem também exigir então o veterinário sair de algum lugar para ficar em Alesbão Veloso esperando uma vaca ter um problema de parto esperando um cavalo subir numa cerca e se acidentar para ele ir trabalhar ele morre de fome foi o que eu percebi então por isso é que eu mudei meu pensamento ou seja criar minha estrutura e quando eu tenho algum tempo eu atendo algum cliente agora o melhor sistema que nós temos hoje é contrato ou seja se eu tivesse 20 desses produtos aqui tem muitos produtores pequenos de leite 20 produtores mesmo pagando 100 reais por mês no final do mês era 2 mil reais certo hoje é o que funciona por aí um produtor só não pode pagar o veterinário principalmente aqui que são poucos então como ele se junta cada um paga um valor mensal e no final do mês está lá o dinheiro para o veterinário dar aquela assistência fazer atendimentos assim esporádicos digamos eu não é hoje eu não tenho muito interesse em fazer isso aí não que não dá muito retorno eu tenho algumas fazendas que eu dou assistência mas nós já temos sistema de contrato hoje o senhor tem três pontos que atuam três fazendas é eu trabalho na minha mas eu tenho algumas outras que eu presto serviço e eles me pagam por diária por viagem que eu vou lá e já é contrato certo todas as vezes que eu for lá ele me paga tanto então se ele tiver um problema de emergência eu vou ter praticamente a obrigação de ir eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco com relação a feira agropecuária em Alésbio o que fazer para fortalecer ela eu estou fazendo essa pergunta porque no ano passado o senhor durante o seu discurso chamava atenção para essa necessidade fortalecimento como fortalecer olha eu vejo Alésbio Veloso o único produto que nós temos que nós produzimos aqui eu acho que ainda é o bovino você sabe que o ovinho e o caprino está pouco então apesar de Alésbio ser conhecido como terra do bode ainda é quando eu entrei na universidade o professor quando eu falei que era de Alésbio Veloso ele disse terra do bode naquela época era mesmo? era tinha muito bode quando eu cheguei aqui tinha muito bode ainda muito mesmo mas hoje você sabe que não tem e também eu falei aqui que Alésbio Veloso não tem muita muita pecuária mas quando nós vamos se comparar com os municípios vizinhos nós somos destaque não resta dúvida né com o fechamento da Serra Negra que diz que estão vendendo automaticamente nós vamos assumir a posição porque a Aruaz por causa da Serra Negra é o maior rebanho da região então nós não temos outra escolha nós não temos indústria você sabe que nós não temos tá entendendo então muito dinheiro que circula aqui vem da pecuária vai boi para Barro Duro vai boi para Valença nós sabemos que tem aqui doutor mais compra ou mais vende? mais vende nós não devemos se preocupar em vender boi em Alésbio Veloso muitas vezes eu vejo o produtor dizendo ah mas aqui nós somos uma cidade de poucos habitantes 15 mil habitantes nós temos que vender para fora e o dinheiro rir para cá para nós gastar aqui manda fulano fazer um serviço e outro tá entendendo eu mesmo eu não vendo o gado aqui porque aqui o mercado aqui se aqui fosse pelo menos uma cidade de 50 mil habitantes o consumo seria maior nós não temos condições de consumir o que produzimos então nós temos que vender para fora e o gostoso é vender para fora o dinheiro vem de lá para cá ruim é o dinheiro retirar o dinheiro aqui e enviar para outro município nós vamos nós estamos captando dinheiro para nosso município trazendo riqueza para nosso município e serviço para o nosso povo automaticamente se eu vendo 50 boi automaticamente eu tenho que investir em pastagem e vou gerar serviço essa feira tem retorno? tem só para concluir meu pensamento eu quero dizer a todos todos os produtores olha se você quiser criar sem fazer pasto é a mesma coisa que você entrar no sambito ele cheio sem saber nadar doutor João Neto agradeço demais aqui a oportunidade a gentileza e vou deixar no final o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações e enfim fazer aqui as suas ponderações e direcionamentos ao ouvinte da Eldorado do painel popular muito obrigado olha só concluindo sobre a questão da feira que eu tive que concluir o meu pensamento a feira é uma oportunidade da gente ter uma posição de destaque eu já falei isso há muito tempo agora um só um produtor só não faz não consegue fazer um verão tem que ser sabe que são várias andorinhas para fazer um verão então o que acontece é o seguinte se todos se unirem no sentido o que nós temos que fazer aqui é produzir muito bezerro e vender para fora ou seja se fizer um leilão aqui tem mil bezerros divulgar na televisão as carretas vão chegar aí muitos de gente de fora para comprar esses bezerros a um preço mais alto do que o que se paga hoje a vaca fica já com outro bezerro na barriga para no próximo ano para isso só é preciso uma programação desse no sentido de fazer esse trabalho nós temos hoje as ferramentas disponíveis e as programações para o que é uma divulgação maior para o bezerro nascer numa época e desmamar exatamente na época do leilão certo a vaca já vai a partir do momento que ela foi desmamada o bezerro saiu ela já vai melhorar seu escuro corporal não vai ter mais aquele bezerro para ficar chupando as tetas dela ela já vai adquirir um escuro corporal vai engordar mais e já vai cuidar no outro bezerro que já está na barriga para nascer na época para vender no outro leilão entendeu como é que é muito obrigado é isso que a gente tem que fazer na feira e quero aqui dizer para você que no próximo ano eu vou fazer um leilão meu mesmo vou pedir autorização que me libere o parque não é o parque total apenas o recinto de leilões próximo ano 2016 no sábado vou trazer no próximo ano 2016 vou trazer uma leiloeira oficial para fazer um leilão até mesmo para o pessoal daqui ver como é que funciona você me pergunta por que eu não fiz isso antes tudo bem uma boa pergunta o que acontece é o seguinte na época eu não tinha volume de touro registrado para segurar um leilão certo ou seja meus touros registrados meus garrotes registrados eram pouco como eu fiz aquisição de novas matrizes você me perguntou se é difícil foi difícil chegar foi é como se eu estivesse subindo as escalas daquela igreja lá vários anos mas já estou programado para em 2016 fazer o meu leilão é claro que eu vou convidar algumas pessoas para também colocar animal não não eu não